E a campanha de vacinação contra a gripe entra hoje na quarta etapa. Agora as pessoas com doenças crônicas têm prioridade para serem vacinadas. Repórter Rubens Nakato está no maior posto de vacinação de Prudente e ao vivo conversa com a gente. Nakato, bom dia para você. O que as pessoas com doenças crônicas devem levar para receber a dose? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, em primeiro lugar, a pessoa tem que procurar a unidade de saúde mais próxima da casa dela. Principalmente como você disse, Casa Grande, como a gente está no Palácio da Saúde, o maior posto de saúde aqui em Presidente Prudente, o pessoal da saúde tem registrado uma grande movimentação aqui, um grande número de pacientes e isso tem sobrecarregado essa unidade. Por isso o pedido da vigilância epidemiológica é que os moradores, as pessoas, procurem as unidades de saúde mais próximas das casas delas. E olha, documento é carteira de vacinação e também um documento. É o que é preciso para tomar a dose da vacina contra a gripe. E nessa quarta etapa da campanha de vacinação, o grupo aí que tem doenças crônicas começa a ser vacinado a partir de agora. Eu estou aqui com a Elaine Bertacco, diretora da vigilância epidemiológica. Elaine, a gente sabe, pessoas com doenças crônicas, mas público-alvo, quem está inserido nessa fase agora? Como você disse, os crônicos são doenças respiratórias, renal, as doenças neurológicas, doenças respiratórias, diabetes, enfim, entre outros. Agora, como é que está a campanha de vacinação aqui em Prudente? Números, Elaine? Nós temos até o momento 40% de idosos vacinados, crianças 10%, gestante 20% e puérperas 30%. A meta aqui na cidade? A nossa meta é atingir os 90% de cada grupo prioritário. Mas para que a gente possa atingir essa meta, nós precisamos que cada grupo se comprometa também em fazer a sua meta. Que, como você disse, ir à unidade de saúde, ser vacinado, só assim eles ficarão imunizados, né? E não terão aí internações, pneumonia, enfim, é isso que nós precisamos. Então, é um conjunto de ações, né? Parcerias. Agora, Elaine, só reforçando, essa vacina contra a gripe, ela protege contra que tipo, que tipo de vírus da gripe? São os subtipos H1N1, H3N2 e a influenza B. Então, é uma vacina segura, trivalente, que ela foi feita especialmente para essa temporada. Então, por isso que nós precisamos que todos desses grupos tomem novamente a vacina. Lembrando que a gente está nessa quarta etapa, pessoas com doenças crônicas, mas as outras pessoas também que têm direito à vacina podem continuar tomando normalmente. Isso, as outras pessoas dos grupos que são contemplados devem, sim, comparecer às unidades. E lembrando que no dia 8 nós vamos também fazer com os professores. Final da campanha vai até quando? Final da campanha até dia 26, mas nós precisamos atingir a meta 90%. Para isso, nós chamamos vocês que compareçam às unidades básicas de saúde mais próximas à sua residência. Certo, então está dado o recado, Elaine. Muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Então, é isso. As pessoas, os moradores que têm direito a tomar a vacina nessa quarta etapa, continuar procurando, então, as unidades de saúde mais próximas de casa, ok? Casa Grande. Recado dado, Rubens Nakata. É importante lembrar, pessoal, Nakata estava falando agora com a Elaine, da importância da vacina. Tem muita gente que se confunde e acha que tomando a vacina vai ter a gripe. Muito pelo contrário. Quando, por coincidência, isso possa ter acontecido, é que a pessoa já estava com o vírus no corpo e ele acabou se manifestando. Então, tem que realmente tomar. É importante para cuidar da saúde. Então, você que está em casa, não deixa para a última hora. Já procura o posto de saúde para evitar aquelas filas que são mais comuns na reta final. Combinado? Nakata, obrigado pela participação. Bom dia para você e um bom trabalho.